Eu vou falar pra cruzar nesta vida Preparado pra batalhas e parceiras Quem não se desanima, não passa na rua E sabe que paciente se caminha Quem ataca com moral e se emprega Sabe que quando tá tudo se conquista Quem quer pegar uma força escondida Procura uma saída para um prato de comida Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia O meu povo não é muito sustentável Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia Moça me cara não tem um toque de energia A CIDADE NO BRASIL Música